E outubro 500k? Duvido, véi. Passamos viajando o Dino, 70 HP de diferença. Ah, é mais acerto, né, pô? Acerto é bem melhor, né? Ah, mas eu acho que não chega a 500 não, pô. Eu peguei uma... A gente tá quase upando também, né? Eu peguei uma Spectro T2 já, mas veio muito bosta, véi. Veio muito merda. Essa conta eu peguei com 380, Bart. 380k. Acho que há quatro meses atrás, alguma coisa assim. É, foi há quatro meses atrás. Esses dias a gente tava olhando, tá ligado? Tipo assim, tem um vídeo de logo quando eu... De quando eu peguei, ela tinha 157k de HP e tá só com 179k. Se você for parar pra analisar o tanto de power que subiu, não subiu nada de HP. Mas é que assim, a gente subiu True Power, né? Pra ver aquelas relíquias ali que tu mostrou, Orb, Zone, Spectrum, Boa, X, mais Gear. Então, o X já vai ficar travadão aqui, né? Esse aqui, né? É o próximo, né? Agora a gente vai vir pra cá, ó. Isso aqui vai até 10, mano. Ah, Gengar, se o cara pegar bastante pedra boa, de vigor, que nem eu, tem uma T2 aqui de vigor, tá vendo? Mas o resto das pedras nem é, pô. Sim, tem patch que dá muito HP, que nem se eu colocar o Vendaval. Vai pra 198, tá vendo? Do deck nosso de erva. Pô, é True que vocês entraram do pico 1 até o 10 mesmo, mano. Meu Deus do céu, mano. Mano, a gente vai pegar todos os boss do pico 1 ao 10 aqui, mano. Mas aí se tu não bater, tu chega perto. Mano, eu acho que assim, até final de outubro, o meu objetivo é tá com uns 480k a mais, tá ligado? 490 eu acho difícil, mas 480k a mais sim. Porque até o final de outubro eu quero terminar o set aqui. Então eu vou fazer calça, luva e bota. Começar a caçar, tá ligado? Se precisar que entre algum pico aí com a altzinha aqui pra ajudar a maguinha, eu entro, pô. Entra no pico 3? Tô no 3? Tô indo pra lá então, com a altzinha. Acabei de chegar com a altzinha no pitch do 3 aqui. Mandou 1, 2, calma, calma. 3, 6, mandei. Eu mandei pro lugar errado. Pacificado, rapaziada. Pacificado aqui, ó. Desde o pico 1 até o pico 10, ó. Tudo feito. Minha altzinha tá pegando os baúzinhos ali, vi. Ah, pronto. Pegou, pegou tudo. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Crows, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de bucação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece. Vamos lá. Vamos lá.